Um dado não viciado foi lançado três vezes e anotado o resultado. A probabilidade, olha a palavrinha mágica, olha a palavra-chave aqui, a probabilidade de que em todos os lançamentos o número anotado seja menor do que 5 é de, vamos lá pessoal, simbora, o dado não viciado, a numeração dele vai de 1 a 6, beleza? Quando a questãozinha for de dado, você vai trocar sempre a palavra probabilidade por chance. Por quê? Trocando a palavra probabilidade por chance, o entendimento da questão fica mais fácil. Você consegue visualizar o que a questão está pedindo de uma maneira mais simples. Só por essa mudança de você trocar a palavra probabilidade por chance. Vamos analisar? Olha como fica mais fácil. Vamos lá. Ele fez três lançamentos, não é isso? Só que foi o mesmo resultado, ele fala aqui, em todos os lançamentos o número anotado seja menor do que 5. Então vai dar o mesmo resultado, né? Nos três lançamentos, o número tem que ser menor, a probabilidade, melhor dizendo, vai ser a mesma. A probabilidade do número ser menor do que 5. Então vamos lá, a ideia central é essa. O número tem que ser menor do que 5. Aí vamos lá, vou trocar a palavra probabilidade. Qual é a chance, qual é a chance em um lançamento de um dado, o resultado ser menor do que 5? Aí você vai olhar para cá, pô Marcão, muito tranquilo. Pro resultado ser menor do que 5, só pode ser 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, eu tenho 4 chances em 6. Perfeito. Então está aí a probabilidade. Então a probabilidade de se ter um número menor do que 5 é 4 em 6. Mas olha quando eu uso a palavra chance. Qual é a chance de um lançamento o número ser menor do que 5? Pô Marcão, ser menor do que 5, eu tenho 4 chances em 6. Perfeito. Só que foram quantos lançamentos? 3. Então isso aqui vai acontecer 3 vezes. Só que se tratando de probabilidade, em eventos sucessivos, você multiplica. Então eu vou lançar 1, 2, 3. Não são eventos sucessivos? Então eu vou multiplicar essa probabilidade 3 vezes. Então vai ficar 4 sextos, vezes 4 sextos, vezes 4 sextos. Porque foram 3 lançamentos. Em todos os lançamentos, o número anotado foi o quê? Menor do que 5. Ou seja, a probabilidade vai ser a mesma. Só que aqui eu posso simplificar. Ah Marcão, poderia ter simplificado antes. Poderia. Só que enfim, estou simplificando aqui. Vamos lá. Simplificando por 2, vai dar 2 terços. Por 2 de novo, vai dar 2 terços. E por 2 de novo, vai dar 2 terços. Organizando a bagunça. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Olhando lá as opções, qual é o gabarito? Letra brava. Show de bola? Olha lá as opções, qual é o gabarito? Olha lá as opções, qual é o gabarito?